Muitos de vocês estão vindo aqui pedindo pronunciamento sobre todas essas questões que está na mídia. E é óbvio que assim como você, eu também estou vendo tudo. Só que vocês precisam entender que eu também, eu, Carlinhos, também tenho família, também tenho os meus problemas. E essa marca em questão, que é a Esporte da Sorte, é uma marca que está na Rede Globo, que está nas camisas do Corinthians, que patrocina o Rancho do Maia, que patrocina diversas celebridades pelo país inteiro, celebridades, subcelebridades. E é uma das marcas que, na nossa concepção, é uma das marcas mais sérias em relação a isso, tá? Então, tudo que tem que ser falado ou sendo pronunciamento é com a justiça, tá? Então, em relação a Delane e a tantas indiretas que eu recebo, não só agora, mas antes e tudo mais. Gente, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet, que nem tudo tem que ser dividido com vocês, porque tudo que eu venho dividir por pressão das pessoas, que a maioria delas nem me acompanha, nem gosta de mim, só gosta de ver o circo pegar fogo, é só para alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém. Entendeu? É só para nutrir a fofoca. Mas já que, para servir de consolo para muitos, a gente se afastou, e não foi por causa de casa de aposto, nada disso, desde a época da coisa do Fiuk, que a gente não se fala. Já faz mais de dois meses que a gente não se fala. Não sentamos para conversar pessoalmente. Meu pai está com tratamento de câncer, eu não recebi nenhuma mensagem, mesmo assim não fiquei vindo aqui pedir para cobrarem as pessoas, ou sabe, nem tudo se trata sobre vir na internet. E em questão a dar apoio, a mandar mensagem, nunca tive relação de fato com a família dela, e vocês sabem disso, gosto muito dela, assim como a maioria das pessoas que gostam dela, e está torcendo para que tudo fique bem, certo? Mas é isso, eu também tenho problemas aqui de casa, nem tudo é sobre internet, nem tudo é sobre vir na internet, estou passando por uma barra aqui com meu pai o tempo todo, vai começar a quimioterapia dele, eu também tenho uma vida além das questões e dos problemas que acontecem, tá? Então é isso que eu peço a vocês, paciência, que tudo vai se resolver, já está aí na justiça, o que tiver de ser, será, tá bom? Então, do fundo do meu coração, eu desejo que fique bem para todo mundo e que tudo isso se resolva. Então é isso, boa noite a todo mundo, e em questões de amizade que as pessoas batem muito nessa tecla, ah, isso é amigo quando está na festa, quando está não sei o que, entendam de uma vez. Eu sou o amigo que eu estou depois, depois, quando acontece algo ruim, precisou de mim para contar a sua versão, o que seja, como eu já estive várias vezes, não só com ela, mas como outras pessoas. Por que você chegar, quando está uma desgraça acontecendo, que a gente nem sabe direito quando tem tantas pessoas que são patrocinadas por essa marca, que é uma coisa que está legalizando no Brasil, que tem N questões, onde a gente é apenas garoto de propaganda. Eu, quem me acompanha aqui, vê que eu faço muito rancho lá com a nossa promoção. Então imagina-se que uma empresa desse tamanho, dessa magnitude, que está nas principais coisas, mais importantes, a que recebeu o prêmio fora, sabendo as questões, a gente não sabe o que de fato acontece por trás, se acontece, se é mal entendido, se isso é aquilo, então só a justiça vai poder dizer. Mais uma vez, voltando para a questão da amizade, eu sou um amigo que eu estou na glória, no depois, porque um amigo de verdade, ele suporta a sua felicidade. E porque na tragédia, na desgraça, o que mais aparece é o rubu, entendeu? Para chorar em cima, para dizer que é, para dizer que estou contigo. Eu não sou esse tipo de amigo, eu sou o tipo de amigo que ajuda a te levantar, entendeu? E estar também com você nos momentos bons, momentos ruins. Só que comigo sempre foi uma coisa muito maluca, das pessoas quererem que eu me pronuncie sobre tudo, o tempo todo, mas quando sou eu que estou precisando, não há isso. Então, com todo o carinho do mundo, respeita também esse meu momento que eu estou vivendo com meu pai, certo? Que não está sendo fácil, nunca vivi isso. Então, mais uma vez, eu desejo que tudo fique bem, que tudo se esclareça, né? É muita gente envolvida, é muita gente que trabalha nisso, é muitas questões e eu, Carlinhos, não vou poder falar para vocês, a não ser um jurídico que entenda de fato a justiça e as pessoas que são as principais, que são os donos da mar. Eu, assim como tantos nomes aí, que são gigantes pelo país, Ns emissoras, Ns times de futebol, a gente é divulgador e garoto propaganda de um produto, tá? Então, quem vai dar pronunciamento isso que vocês querem é a justiça ou o jurídico. Então, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.